O que nos faz bem? Muito obrigado, Roseli. Babacana isso, gente. Isso é muito bom. Quando a gente recebe... Eu estava comentando hoje com o pessoal que nós recebemos, no mínimo, uma média de 20 elogios do programa. Estão gostando, reclamam que o programa é curtinho. Mas, se Deus quiser, nos próximos anos, quem sabe, aumenta o tempo, né? Gostaria de saber, seu Pedro, sobre a minha saúde, pois sou diabética e tenho problemas de pressão alta e também acho que tenho algo que colocaram dentro de minha casa, pois nada anda dando certo aqui. Um abraço, não perco nenhum programa. Seu, Dona Maria Isaura. Vamos dar uma olhadinha para a Dona Maria. Dona Maria, diabetes, a gente tem que cuidar, hein? A gente tem que ficar de olho nela. Depois eu vou mostrar para a senhora. É um produto maravilhoso para diabetes que ajuda. Agora tem que fazer tratamento. E, de fato, tem uma coisinha meia preta lá na sua casa, tá? Tem uma muita carga em volta. Se nem a senhora se sente bem dentro da sua própria casa, tem insônias, não consegue dormir direito, vê uns vultinhos para lá e para cá, aí, de fato, fica difícil ser feliz, né? Então, o recomendável que eu recomendo para a senhora era aproveitar a limpeza especial, vai se limpar, vai tirar essas cargas, vão lá na sua casa fazer uma limpeza discreta, tá, gente? A limpeza que o ILE faz é muito, muito, muito discreta. Não tem aquela coisa de ir lá com isso e mais aquilo e mais um pouco, né? Discretíssimo. Oi, Pedro, tem um problema na justiça que não se resolve. Será que isso nunca vai se resolver? Já estou quase perdendo as experiências. Será que esse dinheiro vem até o final do ano? Fernanda de Gravataí, um grande beijo. Gravataí. Estou indo lá daqui a pouco até, Priscilão. Estou lá na casa do Pai Géu. Olha, Fernanda, até se resolve, mas não sei se esse ano está marcando que está vindo. O problema, acredito que esse dinheiro está próximo, está bem cortado. Parece que sempre tem um EQ, um EQ, alguma coisa te trancando. Mas eu observo, assim, que pode melhorar bastante. Então, é uma questão de tempo, tá? Agora vai abrir teus caminhos, guria. E aproveita também para fazer uma limpeza. Meu querido Pedro, estou passando por momentos muito difíceis na minha vida. Meu marido foi demitido. Minha filha está doente. Não sei mais o que faço. Será que a nossa situação vai melhorar? Tati. Vamos dar uma olhada para a Tati, que já estão me dando ali. O tempo esgotou. Já vai, já vai. É, Tati, de fato, a coisa está meio atrapalhadinha com você. Eu te recomendo primeiro, tenha muita fé. Seja otimista e positiva. Segundo, liga lá para o Ilê. Agenda a tua limpeza de final de ano, tá? Que tu vai participar ainda de um televisor. É um presente que a gente vai fazer um sorteio com as pessoas que participarem lá da limpeza de final de ano no Ilê de Oxumdokou. E o teu problema é tranqueira. Muito olho grande, tá? Muito corte. Como essas coisas pegam, né, gente? Olho grande, assim, inveja. É uma coisa de louco. Deixa a gente doente, sabe? Vocês não acreditam nisso? Não acredita? Dá o olho grande, assim, horas e a gente vem com soma, minha gente. Quando tu acha que tu está bem, faz o que? Dá-lhe uma caída. A gente dá uma tombada. A gente dá uma tombadinha. E a gente vai de novo. E o olho grande vem e te perde. Aí, quando não é o olho, é o outro lá que te inveja. Porque tu está um pouquinho melhor. Ou porque tu comprou um carro novo. Um carro novo com 200 parcelas para pagar. E não sabe o sacrifício que é isso. Outras pessoas também que invejam a sua família, a minha família. Porque são os destruídos. Que preferem, muitas vezes, destruir aos outros do que tentar construir alguma coisa na sua vida. Então, gente, eu não tenho medo de morto, não. Morto não incomoda. Quem incomoda são os vivos. Ó, abre os olhos. E falar em abrir o olho, eu agora quero mostrar para vocês esse Ultra Alloy. Olha, Ultra Alloy, gente, é um produto maravilhoso. Produto, ó, para desintoxicar, limpar. Olha, só falta limpar a alma. E eu estou para até te dizer que limpa. Porque limpa o intestino, limpa a barriguinha, limpa. Faz, olha, um check-up. Faz assim, ó. É tipo assim, uma geral, né, Rafa? Exatamente. Mas interna. Bota tudo que não presta para fora. O senhor que fuma, que é um condenado, bebe toda assim de semana, come aquele churrasco que se lame todo. Ainda nem é noite, tem o carreteiro, né? Não dá sobra de churrasco. Aí come mais um monte de coisa. Abusa. Ih, meu Deus. Faz tudo aquilo que não deveria. Então, por favor. Então, agora, Rafa, me fala das propriedades maravilhosas desse suco que eu já tomo, gente. E tem me ajudado muito mesmo. Que é o suco ultra alói. Ah, já até vou tomar o meu. Pois é, Pedro. O suco ultra alói tem a devida certificação da Anvisa. Este, sim, atende as normas da Anvisa. E ele tem uma ação depurativa e desintoxicante muito importante para o nosso dia a dia. Com a correria de fim de ano, as pessoas ficam mais cansadas, estressadas e desanimadas. E para fazer uma faxina completa no organismo, o ultra alói, que pode nos ajudar a nos sentir mais dispostos, com mais vitalidade. O suco ultra alói tem duas versões. Uma totalmente sem açúcar e outra com mel, laranja e geleia real, considerado um fito hormônio natural, que ajuda as mulheres na menopausa, minimizando os calorões e as oscilações de humor. E o ano já está chegando ao fim. E me diga sinceramente, o que você fez este ano inteiro para melhorar sua qualidade de vida? Quer fugir de complicações? Então, seu aliado, o seu parceiro é o suco ultra alói. Ligue 3023-9400, peça agora seu suco e receba em casa, já amanhã de manhezinha, na porta de casa. E hoje, você participa da promoção especial, ó, leva cinco e paga três. Vai levar cinco, pagar somente três e ainda pode pagar no cheque pré-datado, todos os cartões e ainda no boleto bancário. Leve cinco e pague somente três. Mas tem que ligar agora, são só 15 minutinhos de promoção. Depois o preço volta ao normal. Já pensou? Levando três, vai mais dois de graça. Liga agora. 3023-9400, Pedro. 3023-9400. O meu suquinho abençoadinho continua sendo. E agora muito melhor. Essa promoção eu quero, tá, Rafa? Tá legal. Manda lá, disse pra Aninha, me mandar que eu quero a promoção. Ó, Aninha tá de férias ainda? Tá ainda. Aninha, onde você estiver, um beijo. Um beijo no coração. Seu Pedro, tá na hora de trabalhar. Não? Agora o VT da limpeza final de ano. Roda o VT! Você quer ter um ano próspero de conquistas, alegrias, felicidade e dinheiro? Então livre-se das energias negativas. Faça de 2012 um ano abençoado pela sorte e o sucesso através de uma limpeza pessoal, familiar, residencial ou comercial. Agende agora mesmo a sua limpeza e segurança de final de ano. E meu Oxundocô, 3320-1250. Isso, gente. Agenda agora a tua limpeza de final de ano, a limpeza especial e uma consulta pro EBO. E ainda concorre um televisor, ó, daqui, gente, tá? É, vai ver o Pedro em alto estilo depois. Mas faz logo porque as agendas, gente, já estão completamente lotadas ainda. Daqui a pouco a gente até vai dizer, ó, acabou, vou fazer o quê? Não deu, vou fazer... Vamos trabalhar um pouquinho. Olá, seu Pedro. Tenho 18 anos e tenho um padrasto que eu não suporto. Eu acredito que ele tenha outra mulher, pois trata muito mal a minha mãe. Mas ela insiste em ficar com ele, aquele traste miserável. Verdade, padeiro. É, tem umas cartas fortes, Maria. Ah, não é pra dizer isso. Ah, vou fazer o quê? Tá escrito. Quero sair de casa, mas ela não quer que eu saia. Estou na dúvida o que fazer. Porque se eu sair de casa, eu vou deixar ela sozinha com ele. Mas também não aguento mais essa situação. Por favor, me dê uma luz, um conselho. Obrigado, Joana de Canoas. É brabo, né, gente? Tem gente que é mala, tem gente que é traste. Olha, eu concordo com a nossa amiga de Canoas, a nossa amiga Joana, tá? Olha, Joana, infelizmente vou ter que concordar contigo. Ele não é flor que se cheira. Agora, minha filha, procura ficar ao lado da tua mãe, porque eu acho que não tem mentira que perdure por tantos anos e por tanto tempo. Uma hora tua mãe vai enxergar com os próprios olhos dela. Ou melhor, eu acho que ela já deveria ter enxergado, tá? Mas, te cuida, tá? Vai trabalhar, vai estudar, vai tocar a tua vida, tá? Tem gente que gosta de tomar choque, não adianta. Olha a onça! Verdade, padeiro. Tem gente que acha que tá nadando no mar de Olrosa e na realidade tá nadando no mar de Espinhos, né? Mas já acostumou, vai fazer o quê, né? Verdade, né, Lu? Tem gente que gosta de sorpreender. Não é brinquedo, não! É verdade, padeiro. Santo padeiro, né? Vocês vão me dizer... Padeiro, um dia tem que descer aqui pra me te apresentar. Gostaria de saber se a venda da minha casa que está a caminho irá transcorrer. Tudo bem, seu Pedro? Parabéns pelo programa, beijos, obrigado a Nara de Grava Thaí. Aí eu fico tão feliz quando eu recebo esses elogios, gente. Vamos dar uma olhadinha pra Nara que tá de transação imobiliária lá com seu imóvel. Nara, até que tá marcando aqui que tá tudo se encaminhando. Vai haver uma tranqueirinha só, mas ela é passageira, tá? Talvez vai faltar algum documento, algum empecilho. Mais nada que te coiba a vender esse teu imóvel. Tá, tá bom, tá bom, Lu? Já sei que eu tenho que sair daqui. O Lu, é ele e o padeiro. Fico me alugando, tá? É um horror. O Lu, vou te fazer queixar pro teu pai, pra tua mãe, tu me paga? Verdade, pra tua sogra também, padeiro. Tu não pensa que eu me esqueci daquele dia do gordo. Da minha foto antiga, tá? É... Boa tarde, Debbie. Boa tarde, Pedro. Toma aqui os potinhos. Cadê minha música, padeiro? Apanha, mas apanha com prazer. Vamos lá. Ó, a musiquinha é de malhação pra ti, Pedro. Ai, vai, gordurinha. Show pra lá. Vai na perninha. Na coxinha, que tá muito grossa. Tá, aquele acolhão. Na bundinha. Pá! Na barriguinha. Essa aqui, então, tem que dar ali mesmo. Ô, coisa maldita, né? É, ninguém quer, né, Pedro? No lombinho. No lombinho. É, porque tem jeito que tem lombinho, né? Não, tem lombinho, tem pneuzinho. É verdade, padeiro. Gente, eu estou, claro, fazendo meu tratamento. Tratamento, minha reeducação alimentar. Tô tomando liposan. Agora me ofereceram um docinho, o Luiz Maldito, né? Ah, o Luiz veio preparado hoje, né? Não, mas eu como dois bolos, é. Só que ele não tem o que, ele tem metade da medade. Ah, tem corpíteo. Lindo, né? Olha lá. Se mover, olha, sabe o que ele tá fazendo? Abre um pouquinho a câmera. Tá ali o Luiz assim, ó, me mostrando que tem corpinho. Mas você sabe que o que engorda é o segundo pedaço de bolo, né? É. O primeiro pedacinho não engorda, Pedro. Isso, mostra o Luiz. Fugiu, safado. Não, é brincadeira. Olha, esse programa tá virando uma roda. Me mostra as propriedades do liposan. Vou mandar... Por favor. Vou mostrar assim, Pedro. Olha ali. Olha ali, não, não. Atrevido. Atrevido. Pedro, é o seguinte, ó. Fazer queixa pra tua mãe. Pneuzinho, celulite, gordura localizada, show tudo isso, né? Porque o verão tá chegando, a hora é agora, o momento é já. E você pode sim tomar uma atitude, que é o que vai fazer toda a diferença. Não adianta estar com sobrepeso, celulite, pneuzinho e ficar chorando no cantinho, não. Você tem que tomar uma atitude e você precisa tomar o liposan. Sabe por quê? É um programa de emagrecimento de alto impacto. Alto impacto justamente porque com duas semanas de tratamento você já sente a diferença. Porque quem quer emagrecer tem pressa. E o programa de emagrecimento liposan é um programa de alto impacto baseado em resultados efetivos. Em emagrecimento, perda de peso e redução de medidas. Chega de calça larga, chega de camisetão e chega de canga, fica se escondendo aí na praia. Nada disso. O liposan tem o casamento perfeito, que são dois produtos aprovados pelo Ministério da Saúde. O primeiro deles é o liposan. Liposan 500, com maior concentração, mais poderoso ainda na hora de absorver a gordura que a gente ingere no café, no almoço e na janta. E ele faz o casamento com o extrato de berinjela que traz saciedade pro nosso organismo. Você nem vai sentir vontade de comer o segundo pedaço de bolo. Aquela vontade excessiva de comer doce, ansiedade, gula. Tudo isso você vai minimizar esses sintomas. Vai conseguir se sentir satisfeita ou satisfeito com uma quantidade muito menor de alimentos. Emagrecimento rápido, aumento do seu metabolismo, queima de calorias e queima de gordura corporal. Entre em contato conosco, 3032-6666. Pode ligar só pra pedir informação. E quem quiser começar amanhã de manhã o tratamento, Pedro... Cedo, cedo, cedo. Promoção especial. Você pede dois e leva o terceiro kit completamente grátis. Pede dois e leve três. Mas é só pra quem ligar agora e disser que assistiu no Algo Mais. Tá, agora eu vou dar uma dica. Gente, quando eu comecei a tomar, meu número de calça era 50. Olha isso. Não, adivinha qual é o meu... Qual é o número de calça? Nem vou mostrar essa aqui, ó. Porque essa aqui era muito justa e todo mundo deu pra observar que eu vim com a calça larga, né? Olha só. Qual é o número que tu tá usando agora? 44. Nossa! E ainda tá foguendo. Revisou três manequins. Poxa vida, né? É uma maravilha, né, Pedro? Então 3032-34... Não? 3032-6666. 3032-6666. Seja feliz, por favor, porque agora nós vamos para simpatia do Norberto. Simpatia pra quê que é, Norberto? Proteger o seu filho do quebranto, do olho grande, né, pai Pedro? Por favor, dá lá. Vai cozinhar um pouquinho de canxica amarela, vai tirar a água da canxica. Quando for sair com o seu filho e com a sua filha, vai lavar as mãozinhas e os pezinhos da criança, pedindo amanhã o chum, proteção e segurança pra não ter esse olho grande, esse quebranto nessa criança, né, pai Pedro? Maravilha, gostei, gostei. Simpatia boa, simples de fazer, gente. E olha, olho grande, quebranto, pega nas criancinhas.